Eu sou o Divulgação, é o Cristidão da Bahia O pancadão do forró Só a preparação Isso é Robert Hopkins, o pancadão do forró Alô meu grande amigo, secou seu beijo, tamo junto No volume 3 Se um dia você acorda e não me vê ao seu lado Não estarei aqui Me procura pela casa inteira, na sala, nos quartos Não estarei aqui Facebook e o meu Instagram, vai me pesquisar Mas deixei de existir Na verdade eu cansei de você, da sua ignorância E resolvi sumir O seu coração vai doer Sei que você vai sofrer A culpa é toda sua Tudo acabado entre a gente Seja forte, siga em frente A vida continua E se um dia eu voltar Não queira imaginar Que tem chance pra nós dois Tudo ficou no passado Só fizemos as escolhas erradas Mas o sol nasce pra todos Tudo ficou no passado Tudo ficou no passado Só fizemos as escolhas erradas Mas o sol nasce pra todos Se um dia você acorda e não me vê ao seu lado Não estarei aqui Não estarei aqui Me procura pela casa inteira, na sala, nos quartos Não estarei aqui Facebook e o meu Instagram, vai me pesquisar Mas deixei de existir Na verdade eu cansei de você, da sua ignorância E resolvi sumir O seu coração vai doer Sei que você vai sofrer A culpa é toda sua Tudo acabado entre a gente Seja forte, siga em frente A vida continua E se um dia eu voltar Não queira imaginar Que tem chance pra nós dois Tudo ficou no passado Só fizemos as escolhas erradas Mas o sol nasce pra todos Tudo ficou no passado Só fizemos as escolhas erradas Mas o sol nasce pra todos O seu coração vai doer Sei que você vai sofrer A culpa é toda sua Tudo acabado entre a gente Seja forte, siga em frente A vida continua E se um dia eu voltar Não queira imaginar Que tem chance pra nós dois Tudo ficou no passado Só fizemos as escolhas erradas Mas o sol nasce pra todos Tudo ficou no passado Só fizemos as escolhas erradas Mas o sol nasce pra todos Eu sou um tipo da sonha O nome de Sinal da Bahia O pancadão No forró Oh Brasil Mais um sucesso pra você curtir, hein Sofre, coração Fico tão apaixonado Tudo isso por você Nem um dia da semana Não consigo te dizer Já não sei o que eu faço Pra tirar você de mim Se me afasto de você Fico a ponto de morrer Tenho mil razões pra te deixar Não consigo Tenho mil razões pra te deixar Não consigo Não consigo te deixar Fico louco pra te ver Se acaso te deixar Fico a ponto de morrer Fico a ponto de morrer Tranquilo Tranquilo Não adianta Não adianta dar pra ver Você é meu talismã Só me faz enlouquecer Já notei que não me ama Joga fora o meu querer Tenho mil razões pra te deixar Não consigo Não consigo Tenho mil razões pra te deixar Não consigo Não consigo te deixar Fico louco pra te deixar Fico louco pra te deixar Fico louco pra te ver Não consigo Oh, paixão Abraço minha amiga Magnolia Tô junto Wilson, divulgações Albert Lopes O pancadão do forró Isso é Albert Lopes O pancadão do forró Abraço meu amigo Elcio e divulgações Tô junto, hein? A barra é pesada Pra quem não gosta da gente Sabe que te amo tanto Dá uma chance pra gente Sorriso lindo Seu jeito de menino Mexe com meu coração Mexe com meu coração Mexe com meu coração Mexe com meu coração Seu jeito de falar Seu compasso no andar Aumenta minha paixão Sorriso lindo Seu jeito de menino Mexe com meu coração Seu jeito de menino Seu compasso no andar Aumenta minha paixão Só porque te amo tanto Te amo tanto Te amo tanto Só não sei até quando Vou viver te esperando Sabe que te amo tanto Te amo tanto Te amo tanto Só não sei até quando Não sei até quando Vou viver te esperando Que é sucesso ao vivo Valver Lopes Sofre coração E pra cantar essa moda Apaixonada comigo Chega pra cá Os chornados vão rolar Bora cantar Aô Valver Lopes Deixa com a gente A barra é pesada Pra quem não dança da gente Sabe que te amo tanto Dá uma chance pra gente Sorriso lindo Seu jeito de menino Mexe com meu coração Seu jeito de falar Seu jeito de falar Seu compasso no andar Aumenta minha paixão Sorriso lindo Seu jeito de menino Mexe com meu coração Seu jeito de falar Seu compasso no andar Aumenta minha paixão Aumenta minha paixão Só porque te amo tanto Te amo tanto Te amo tanto Só não sei até quando Não sei até quando Vou viver te esperando E aí, eu sou em Valver Lopes Sucesso pra você Sucesso pra você, meu parceiro Valeu os chornados do Torró Oh, vamos jogando Wilson Divulgações O original da Bahia Isso é Valver Lopes E aí, eu sou em Valver Lopes Atende aí Sou eu que estou ligando Pra você daqui A solidão está em nossa casa A solidão está em nossa casa E não deixou dormir Atende aí Atende aí A ligação caiu na caixa postal Eu estou carente Eu estou carente Estou precisando Estou precisando de você aqui Ouça por favor o apelo De um homem que chora Eu estou carente Estou chorando agora Mas desse grande amor Eu não vou desistir A ligação caiu na caixa postal Eu estou carente Estou precisando de você aqui Ouça por favor o apelo De um homem que chora Eu estou carente Estou chorando agora Mas desse grande amor Eu não vou desistir Atende aí Atende aí Atende aí Atende aí Quero convidar pra cantar Essa moda apaixonada comigo Meu amigo Gilvane Ferreira O campeão das vaquejadas Deixa comigo Meu parceiro Valber Lopes Atende aí Sou eu que estou ligando Pra você tá aqui A solidão está em nossa casa E não deixe eu dormir Atende aí Atende aí A ligação caiu na caixa postal Eu estou carente Estou passando mal Estou precisando de você aqui Ouça por favor o apelo Estou chorando agora Esse grande amor Que eu não vou desistir Atende aí Atende aí Atende aí Atende aí Alô meu parceiro Valber Lopes É um prazer Eu e o Gilvane Ferreira O campeão das vaquejadas Cantar com você Tamo junto Wilson de vocações Wilson de vocações Olhe de boa da maquia Aô paixão E essa é para os corações Apaixonado Abraço meu grande amigo Dancione Souza Dênis Moda Em grupito cantinho Diz que me ama Mas não sei porquê Vive me zombando E eu só com saudade E suas lembranças ainda não morreram Vê se desenrola E diz logo a verdade Se tem outra pessoa Que você ainda ama E com ele na cama Cê sente prazer Eu sinto muito Mas eu vou embora Se eu sou catapora O jogo é todo seu E assim E digo adeus A solidão Chega de viver sofrendo Eu não vou mais chorar Eu não vou mais ficar Com essa paixão por dentro E digo adeus A solidão Chega de viver sofrendo Eu não vou mais chorar Tem que ver você Com outra em seu pensamento Sofre, garçom Alô meu Tocantins Alô meu grande amigo Valterson Tamo junto Diz que me ama Mas não sei porquê Vive me zombando E eu só com saudade E suas lembranças ainda não morreram Vê se desenrola E diz logo a verdade Se tem outra pessoa Que você ainda ama E com ele na cama Cê sente prazer Eu sinto muito Mas eu vou embora Se eu sou catapora O jogo é todo seu E assim E digo adeus A solidão Chega de viver sofrendo Eu não vou mais chorar Eu não vou mais ficar Com essa paixão por dentro E digo adeus A solidão Chega de viver sofrendo Eu não vou mais chorar Tem ter que ver você com outra Em seu pensamento E digo adeus E digo adeus A solidão Chega de viver sofrendo Eu não vou mais chorar Eu não vou mais ficar Com essa paixão por dentro E digo adeus A solidão Chega de viver sofrendo Eu não vou mais chorar Tem ter que ver você com outra Em seu pensamento Eu não vou mais chorar Wilson, divulgações Se o nosso amor acabar Eu sei que vou sofrer Eu vou chorar Você foi embora sem pensar Me deixando aqui na solidão Agora já é tarde, amor Eu não quero você mais não Acabou, não tem mais chances Aqui no meu coração Alô, meu parceiro Vilmar Ferreira Tamo junto, meu parceiro Obrigado pela divulgação Valder Lopes O bancadão do forró E essa é sucesso, hein? Te amava tanto Mas você não quis Jogou tudo pro alto Você pisou na bola Agora é tarde Não tem mais volta Segue o seu caminho Me deixa aqui Que eu vou cuidar de mim Se o nosso amor acabar Eu sei que vou sofrer Eu vou chorar Você foi embora sem pensar Me deixando aqui na solidão Agora já é tarde, amor Eu não quero você mais não Acabou, não tem mais chances Aqui no meu coração Se o nosso amor acabar Se o nosso amor acabar Eu sei que vou sofrer Eu vou chorar Você foi embora sem pensar Me deixando aqui na solidão Agora já é tarde, amor Eu não quero você mais não Acabou, não tem mais chances Aqui no meu coração Te amava tanto Mas você não quis Jogou tudo pro alto Você pisou na bola Agora é tarde Não tem mais volta Segue o seu caminho Me deixa aqui Que eu vou cuidar de mim Se o nosso amor acabar Eu sei que vou sofrer Eu vou chorar Você foi embora sem pensar Me deixando aqui na solidão Agora já é tarde, amor Eu não quero você mais não Acabou, não tem mais chances Aqui no meu coração Se o nosso amor acabar Eu sei que vou sofrer Eu vou chorar Você foi embora sem pensar Me deixando aqui na solidão Agora já é tarde, amor Eu não quero você mais não Acabou, não tem mais chances Aqui no meu coração Eu sou o meu coração Eu sou o divulgação Sofre, coração Sofre, coração Menina dos cabelos preto Menina dos cabelos preto Eu estou chorando Menina dos cabelos preto Menina dos cabelos preto Charmosa Quem foi que inventou esse trem Dizer que homem não chora Se é verdade ou mentira Se é verdade ou mentira Por que eu tô ligando Menina dos cabelos preto Eu estou chorando Me lembro bem daquele dia Que te vi passando Olhares lindos Olhares lindos Eu estou chorando Fiquei te admirando Seu caminhado Tão bonito Jeito de dengosa Me encantei pelo seu jeito O que que eu faço agora? Menina dos cabelos preto Charmosa Quem foi que inventou esse trem Dizer que homem não chora Se é verdade ou mentira Se é verdade ou mentira Por que eu tô ligando Menina dos cabelos preto Eu estou chorando Menina dos cabelos preto Charmosa Quem foi que inventou esse trem Dizer que homem não chora Se é verdade ou mentira Por que eu tô ligando Menina dos cabelos preto Eu estou chorando Eu sou o tipo da sorte Valver Lopes O pancadão do forró Mais uma apaixonada pra você Isso é Valver Lopes O pancadão do forró Bora Deus e Vão Divulgações É, foi só uma noite apenas É, foi só uma noite de amor Fiquei com ela no pensamento Mas nem o seu nome me falou De vestimento com aventura De vestimento com aventura Essa foi a minha intenção Mas todo mundo tem um ponto fraco Mas todo mundo tem um ponto fraco Essa garota abalou meu coração E aí, paixão E aí, paixão Diz aí, coração Cê tá enrolado Uma noite apenas Ficou na lembrança Menina do passado E aí, paixão E o tempo passou Você não voltou Tô parado no tempo Volta por favor Preciso desse amor Menina do passado E o tempo passou Você não voltou Tô parado no tempo Volta por favor Preciso desse amor Menina do passado Um abraço Meu grande amigo Guilherme Gama Tamo junto É, foi só uma noite apenas É, foi só uma noite de amor Fiquei com ela no pensamento Mas nem o seu nome me falou De vestimento com aventuras Essa foi a minha intenção Mas todo mundo tem um ponto fraco Essa garota abalou meu coração E aí, paixão E aí, paixão Diz aí, coração Cê tá enrolado Uma noite apenas Ficou na lembrança Menina do passado E o tempo passou Você não voltou Tô parado no tempo Voltar por favor Preciso desse amor Menina do passado E o tempo passou Você não voltou Você não voltou Tô parado no tempo Volta por favor Preciso desse amor Menina do passado Eu sou um divo da sonha Eu sou um divo da sonha Eu sou um divo da sonha O pancadão do forró Índia Produções Um dia só é muito pouco Um coração cheio de amor Eu quero sentir o meu corpo O ano inteiro o seu calor Quero me agarrar na sua saia Me queimar no sol da tua praia A moça do mar do meu desejo O açúcar do teu beijo Desejar alguém é um pecado Eu sei que eu sou um divo da sonha Eu sei que eu sou um divo da sonha Me quero com você no paraíso Mesmo que eu perca o juízo Eu sei que eu sou um divo da sonha Meu bem, meu bem, meu bem Diz que eu sou um divo da sonha Eu sei que eu sou um divo da sonha Um coração cheio de amor Eu quero sentir o meu corpo Eu quero sentir o meu corpo Eu sei que eu sou um divo da sonha Me quero com você no paraíso Mesmo que eu perca o juízo Eu sei que eu sou um divo da sonha Eu sei que eu sou um divo da sonha Meu bem, meu bem, meu bem Diz que me quer também Te quero Amor, a solidão Está chegando muito perto Meu bem, meu bem, meu bem Diz que me quer também Te quero Amor, a solidão Está chegando muito perto Meu bem, meu bem, meu bem Diz que me quer também Te quero Amor, a solidão Está chegando muito perto Wilson Divulgações O original da Bahia A Bahia A Bahia A Bahia O original da Bahia Caramba A Bahia 概